Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM levando até você a Palavra de Deus lembrando que este Momento de Fé é transmitido também pelas redes sociais aqui da Rádio Grande FM você digita Rádio Grande FM no Youtube ou no Facebook e acompanha ao vivo esta programação com as imagens aqui dos estúdios da Rádio Grande FM hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus Cristo e o seu triunfo eterno ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu de seus olhos Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo de número 9 registra que a ascensão de Cristo o mesmo está registrado também no final do Evangelho de Lucas aquele que desceu da sua glória para morrer por nós ele ascendeu, voltou à glória para reinar eternamente sobre nós a ascensão de Cristo é o selo da sua vitória e é também a garantia da redenção do seu povo Jesus veio para salvar o povo e ao subir aos céus na sua ascensão a sua vitória da redenção do seu povo é consumada quais são as implicações da ascensão de Cristo? a primeira implicação da ascensão de Cristo significa que sua obra redentora foi plenamente realizada aquele que desceu e se humilhou agora é exaltado à destra do tono de Deus como aquele que fez a sua missão cumpriu a sua missão plena ou plenamente como ele mesmo diz ao morrer na cruz está consumado ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação para garantir a redenção do seu povo o seu sacrifício foi perfeito, completo e eficaz é por isso que nós não precisamos completar o sacrifício de Cristo para a nossa redenção hoje basta você crer nele como seu salvador arrepender dos seus pecados e receber a salvação e a vida eterna todo o preço que deveria ser pago pela nossa redenção foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário então a sua ascensão significa que ele cumpriu plenamente a salvação do seu povo uma segunda implicação desta ascensão de Cristo significa que ele enviou o Espírito Santo para estar para sempre com o seu povo ele mesmo diz convém que eu vá para que seja enviado o Espírito Santo ele precisava de ir a subir aos céus para que o Espírito fosse enviado, derramado sobre o seu povo ele subiu e o Espírito desceu sobre o seu povo, a sua igreja a fim de guiá-los em toda verdade a fim de santificar o seu povo a fim de purificar, derramar os dons espirituais e revestir o seu povo de poder e graça para cumprir a missão de Cristo sobre a face da terra como a igreja deve fazer com alegria em meio a todas as lutas mas no poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós com a ascensão de Cristo e a terceira implicação da ascensão de Cristo significa que ele está à destra do trono do Pai intercedendo por nós o ministério constante da intercessão de Cristo pelo seu povo Jesus concluiu o seu sacerdócio na terra e subiu aos céus onde ele intercede por nós e a sua ascensão também quarta e última implicação é de que do seu trono de glória ele voltará para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação ele voltará como juiz de toda a terra para declarar a sua vitória sobre todos os inimigos do reino de Deus e declarar a vitória eterna do seu povo a ascensão de Cristo é preciosa o texto traz um relato simples ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista de todos e uma nuvem os encobriu os olhos e os anjos disseram este que subiu voltará para buscar a sua igreja é nessa esperança que nós vivemos aguardando a volta de Cristo que Deus te abençoe nesta manhã e que o seu coração seja confiante em Jesus Cristo o Filho de Deus o nosso intercessor assim nós encerramos mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM lembrando que você pode ver e compartilhar estes programas pelos canais as redes sociais da Rádio Grande FM no Youtube e no Facebook Rádio Grande FM é o endereço que Deus assim o abençoe e te dê um bom dia na presença do Senhor